Meu nome é Itamar Alves Martins, sou professor doutor da Universidade de Taubaté, em São Paulo. Trabalho na área de taxonomia e bioacústica de anfíbios anuros e parte de comportamento também. Uma das características importantes de um herpetólogo participar de um congresso como esse, o Congresso de Herpetologia, é conhecer os trabalhos que os outros colegas estão fazendo, a interação com outros colegas e a participação num evento que agrupa essa grande família chamado Herpetólogos. Para aqueles que não puderam comparecer, vejam as repercussões que tiveram este congresso e que venham no próximo a participação, um congresso grande, com muitos amigos, muitos colegas. A gente costuma falar que é a família que se reúne de dois em dois anos. Obrigado. Obrigado.